Deve ser que não é paralítico, né? Ou seja, em algum momento da tua vida ou em algum momento em que a gente atravessa determinadas situações, a sensação que a gente tem é que a gente tá paralítica. E a sensação que a gente tem é que a gente precisa muito que alguém pegue na mão da gente e conduza a gente até o tanque. Mas pode ser que você fique aí esperando por 38 anos. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ante. Oi? Volta lá. Tanque paralítico e válido, 38 anos. Não tem ninguém pra me jogar no tanque assim que as águas são agitadas. Mas, Jesus volta, o mesmo que faz a pergunta, você gostaria de ser curada. Ele fala assim, rapaz, pega a sua maca, levanta e anda. Oi? Olha Jesus engraçadinho de novo. Tchau, tchau.